Então é isso, pessoal. Primeiramente, boa noite para todo mundo, para todo mundo que está acompanhando desde segunda-feira. Então a gente veio falando sobre vários assuntos, sobre o que é DEB, como contribuir com caça-buggs e mentorias, mas é importante também a gente trazer alguns conceitos do que é, como funciona todo esse ecossistema que a gente tem falado durante esses dias. Então acho que o primeiro conceito, antes de tudo, deixa eu me apresentar, porque acho que talvez alguém pode não me conhecer, mas eu sou o Daniel Lenharo, sou daqui de Curitiba, sou membro do projeto oficialmente desde 2017, mas já faço contribuições há mais tempo também. Então não vou ficar me alongando aí, porque acho que não é o objetivo falar de mim aqui. Então o primeiro conceito que eu venho trazer aqui para a gente ter esse embaseamento, o que é o DEB? A gente fala bastante DEB, 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 mas o que é esse? Como eu diria o Lobo Repórter, onde se esconde, como come, né? Então na verdade o DEB é nada mais é do que uma junção de pessoas, né? Que tem uma causa comum, né? A causa comum que a gente tem é criar um sistema operacional em software livre. Esse é o todo, a nossa missão, né? Então esse projeto, né, o sistema operacional que ele é criado, ele, a gente chama ele de DEB. E por que DEB? Muitos devem saber, mas para que fique registrado, né? Então quem criou, né, começou tudo isso foi o Ian Murdoch, né? Então o Ian Murdoch, na época da criação, ele era noivo da Debra. Então fez uma junção ali, né, Ian com Debra, do DEB de Debra, e virou DEB. Então esse é o nome do sistema operacional e é por isso que tem esse nome, né? E como que o Ian Murdoch começou tudo isso, né? Então lá em 93, 31 anos atrás, ele mandou um e-mail para uma lista de e-mails, para quem não sabe ainda, e-mail é essas coisas assim, né? Para quem é mais jovenzinhos, como a gente estava brincando ontem, né? Brincadeiras à parte, então foi mandado esse e-mail, né? Onde ele comentava, né, para a comunidade que estava criando uma nova release em Linux, né? chamada Debra Linux Release, e aqui convidando as pessoas para colaborar com ele. Com essa colaboração, então tudo começou a ser desenvolvido, criado novas funcionalidades e testes e blá, 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 até que começaram a surgir as versões do projeto. Então, dentre as versões, são cada ciclo de desenvolvimento ali, são criadas versões, né? Então, para quem já é desenvolvedor, conhece bem esta nomenclatura. E dentro disso, começou, né? Então, em 93 teve a chamada, teve algumas versões ali, metas, né? Zero alguma coisa, até que em 96, né? Três anos depois, praticamente três anos depois, foi lançada a primeira versão do projeto. Então, a primeira versão foi a Debian 1.1, né? Que em 17 de junho de 1996, e essa versão, ela contia 474 pacotes, ou seja, 474 softwares disponíveis para instalação. Aqui é uma curiosidade, o primeiro Debian não foi a 1.0, né? Ele foi a 1.1, porque ele, quando estava para ser lançado, uma revista lançou a 1.0, mas ela não estava ainda 100% pronto para o lançamento. Então, por causa disso, o pessoal da época decidiu não lançar a 1.0 e já partiu para a 1.1. Alguns meses depois, né? Teve a versão 1.2, que é em 96 mesmo, mas em dezembro, já com 848 softwares disponíveis para instalação. Em 97, né? Foi lançado a versão 1.3, também já com mais softwares disponíveis. Em 98, né? Dois anos, praticamente, de distância do primeiro lançamento, teve a versão 2.0. Essa versão já contava com 1.500 pacotes, então já foram mais de mil softwares disponíveis em dois anos ali de início. Então, seguindo ali, teve a versão 2.1, né? De 2.250 pacotes em 99. E aqui vocês podem notar que existe algo interessante, né? Por exemplo, teve o Buzz, o Rex, a Boo, o Han, são personagens do filme Toy Story, né? Então, por que isso, né? Na época do primeiro lançamento, em 96, o então líder do projeto, o Bruce Parris, trabalhava na Pixar, né? Onde fazia o filme, ou faz até hoje, né? O filme do Toy Story. Então, devido a isso, ele utilizou essa nomenclatura. Então, assim, aqui em 99, né? Com o lançamento do Debian 2.1, foi também quando começou a ser utilizado o APT. Então, o gerenciamento de pacotes que a gente conhece e usa bastante hoje, ele começou lá em 99. Em 2000, né? Então, teve o Debian 2.2, aqui já contava com 2.600 pacotes, então, sempre crescendo de forma não exponencial, mas bem não linear, né? Na versão 3, por exemplo, que é o Good, a gente já tinha 8.500 pacotes. Então, bastante crescimento, né? Aqui, para a alegria do Alberto, que está aí no nosso chat, foi quando o KDE foi introduzido no Debian. Então, a partir de 2002, na versão 3.0, surgiu o KDE. Então, é um importante marco na história do projeto. O 3.1, né? Teve já em 2005, foi quando foi criado o instalador, né? Então, o Debian Installer, né? Foi introduzido no projeto, junto com a suite de escritórios open office, né? Então, aqui, as coisas começaram a tomar um novo rumo ali de utilização também, né? Porque uma suite de escritório traz outra possibilidade de uso. Então, em 2007, a gente teve o Debian 4.0, né? Agora, a gente já tinha 18.000 pacotes, né? Então, e nessa época, foi a primeira vez quando passou a marca de mil desenvolvedores oficiais no projeto, né? Então, nesse lançamento aqui, a gente tinha mais de... Foi quando passou de mil mil DDs. E também foi quando o formato de arquivos do TF8 e o UDEV foram introduzidos, né? Dentro do nosso... Do nosso ecossistema. No... Em 2009, né? A gente teve o lançamento do Debian 5, que foi o LANE. E em 2011, a gente teve aqui um... O Debian 6, que é o Squeeze. Para muitos, foi um marco divisório, né? Porque teve várias melhorias ali, né? Então, aqui a gente já tinha 29.000 pacotes. Foi quando o kernel desmembrou, né? Os blobs binários ali. Então, a partir dessa versão, o Debian passou... Deixou de ter os blobs binários incorporados dentro do kernel. Então, teve uma sessão... Começaram a se distribuir de formas separadas. E para a alegria de todos os brasileiros, foi nessa versão que o... nosso amigo Valécio aí também teve a criação do tema, né? Então, toda a identidade visual da versão 6 foi... O tema, né? O Space Fan foi criado pelo Valécio. É um brasileiro aí que a gente mencionou ele durante a semana e merece todo... todo esse... esse destaque. Em 2013, né? Então, a gente teve o lançamento do Easy, né? Já aqui a gente... A gente já tem 36 mil pacotes, né? Bastante coisa. Então, muita coisa que você precisa já está empacotado. Então, facilita isso, né? Foi aqui que começou também o suporte para o FI, né? Então, as máquinas começaram... Já tinham as tecnologias, mas aqui no Debian começou a ser suportado oficialmente e facilitando, né? A utilização. Em 2015, a gente tem o Debian 8, né? O lançamento dele, que é a Jesse, já passando das marcas dos 40 mil pacotes, né? Então, a gente tem 43 mil pacotes disponíveis para instalação dentro do projeto. E aqui que... Para alguns, muito bom. Para outros, não. Porque a gente passou a utilizar o System D por padrão. ele já tinha disponível o System D para instalação, mas aqui, a partir desta versão, ele foi o padrão da distribuição. Então, muitos não gostaram, tanto que surgiram algumas variações, mas o projeto ele adotou isto e manteve até hoje. Em 2017, então, a gente teve o Debian 9, aqui daí, já com 51 mil pacotes disponíveis para instalação. a gente vê que cada vez mais o projeto tem possibilidades para os usuários, né? Então, a gente está sempre buscando agregar algo para os usuários. Daí, aqui, a gente já entra nas últimas, né? Então, a Debian 10, em 2019, já com 57 mil e 700 pacotes. foi quando a gente começou a dar suporte oficial ali ao FI Security Boot, né? Então, para facilitar a possibilidade de uso com os equipamentos que tem o Security Boot, né? Então, facilitou muito. Em 2021, né? o Debian 11 foi lançado com 60 mil e alguma coisa, pacotes. E a nossa versão mais recente, né? Que é a nossa versão atual, é a versão Bookworm, que é a 12, com mais de 65 mil pacotes. em 2015, em 2025, desculpa, deve haver o lançamento do Debian 13, não tem uma data exata, porque o lançamento, ele acontece quando não há mais bugs e a gente considera o sistema estável o suficiente para se manter ao longo do tempo. E como que funciona, né? Essa questão dos pacotes, então, assim, quando a gente vai disponibilizar um pacote, né? só para tentar entender, talvez não seja coisa, mas existe no canto esquerdo ali, a seta não mostra, mas no canto esquerdo tem a caixinha ali, o uploader, né? Então, tem os maintainers, que são os mantenedores dos pacotes, esse mantenedor vai pegar um software necessário e vai encaminhar para a versão unstable, né? Unstable seria o seed, né? No toy store, né? O menino que monta novos brinquedos, né? Muita gente fala que ele destrói, mas na verdade ele faz experimentos com os brinquedos, né? então ele pega a cabeça de um boneco, põe no outro e monta novos então é o que na verdade a gente faz, a gente pega um software, coloca junto com o outro e monta um novo sistema operacional ali, então tudo começa, né? Como o Kanashiro citou, né? Até a questão da BLTS, tudo começa no unstable, então vem o novo pacote aqui, no unstable, a gente é feito alguns testes de integração com o WCI que o terceiro apresentou aí durante a semana não havendo problemas ou os problemas não forem algo tão críticos ele é migrado para testing quando na testing é feito daí fica um tempo de maturação ali até que tenha a visão que aquele software, aquele conjunto de software está estável o suficiente para ser uma nova versão. Usualmente o Debian tem adotado uma média de 18 meses para congelamento ali, que é para fazer essa verificação, então durante 18 meses ele aceita novos pacotes, daí é feito um congelamento que seria barrar a migração dos softwares que são non-stable para teste e ser feito um trabalho consistente dentro da testing para que todos os bugs críticos bugs que possam gerar graves problemas para um sistema operacional sejam corrigidos. Feito essa correção o projeto vai ser feito o lançamento da nova versão, então quando acontece isso tudo que está na testing vira o stable que é a versão estável e o que é estável vira o old stable onde está em cinzinha ali na imagem, então existe esse ciclo e vai sucessivamente assim. Tem, como foi comentado em outros palestras, tem o time de segurança também que eventualmente pode descobrir alguma correção de segurança, por exemplo, do pessoal do LTS junto com o time de segurança pode descobrir aqui uma falha, então eles vão aplicar direto aqui no repositório security e ele já vai entrar para o stable. Paralelamente também é enviado para o unstable para que desde a sua concepção lá os pacotes já venham o mais pronto possível para ser utilizado na versão estável. Então basicamente esse é o ciclo de desenvolvimento do Debian é a imagem de 2016 mas não tem se alterado no tempo então assim a gente fala muito do Debian não sei o que e como sistema operacional e por que eu vou utilizar ele efetivamente qual que é o motivo que eu vou usar o Debian e não outra distribuição ou um outro sistema operacional. Acho que o principal razão para quem gosta de tecnologia é que o Debian é software livre então ele é 100% composto de software livre então isso permite que você consiga usar ele de forma livre consegue modificar consegue distribuir então fazer o que você precisar dentro do sistema porque é o que o software livre te permite isso. Uma outra razão que ele é muito elogiado é que ele é estável e seguro então ele é amplamente hoje utilizado em servidores então na internet hoje a grande maioria dos servidores são servidores Linux e dentre essa grande maioria o Debian domina bastante então porque ele tem essa robustez de estar em ambientes críticos então a estabilidade de todo esse processo que foi citado antes de testes de melhoria de garantir que ele seja estável o suficiente garante que ele possa ser utilizado em ambientes críticos existe também o Kanashiro comentou na palestra dele a questão do LTS que é um suporte de longo termo isso também ajuda bastante para que o Debian seja utilizado então garante a estabilidade por mais tempo ainda o Debian tem um grande suporte de hardware então como o kernel padrão do Debian é o kernel Linux então o kernel também tem incorporado cada vez mais rápido os suportes para hardwares novos e sem perder o suporte para outros hardwares mais antigos então isso faz com que a gama de hardware suportado seja muito ampla então garante que o Debian forneça um suporte extenso de disponibilidade para que o hardware funcione da melhor forma possível abrindo um parêntese aqui claro depende muito às vezes do fornecedor porque às vezes tem hardware que o fornecedor é extremamente crítico e não libera algumas funcionalidades que às vezes você não consegue suportar mas 99% dos hardwares vão ser atendidos perfeitamente o Debian tem um instalador bem flexível então hoje você consegue instalar ele de forma bem prática tanto seguindo passo a passo ou usando ele com scripts tem também a versão live CDs agora o Debian também usa o Calamares como instalador então você consegue testar o Debian antes de instalar efetivamente o Debian ele é base para muitas distribuições então hoje além do Debian tem muitas outras distribuições que são derivadas do Debian então as mais comuns que o pessoal conhece é o Ubuntu da Canonical tem o Linux Mint tem o Kali Linux tem o Tails tem várias distribuições que são feitas por outras empresas outras comunidades mas que tem como base todo o ecossistema que a gente trabalha aqui no Debian e para mim uma das principais razões além de ser software livre é que o Debian tem uma grande comunidade por trás então ele não é só um projeto de software não é só algo assim que estou desenvolvendo um sistema operacional ele tem uma comunidade que suporta ele então essa comunidade ela fornece toda a base para que o projeto caminhe então ela vai ter a estrutura bem estruturada e tal a gente vai entender um pouquinho mais ali na frente mas uma das razões que o Debian também é bem bem consumido é a questão da comunidade e o porquê que a gente faz então tem o Debian mas porquê que eu vou fazer parte ou porquê que alguém faz parte desse projeto então o primeiro motivo eu acho que é que simplesmente as pessoas gostam de ajudar os outros quem gosta do software livre ou de tecnologia em geral gosta de colaborar com as pessoas não só o pessoal do software livre mas é uma característica parece que dominante nas pessoas do software livre é a colaboração então você poder ajudar as pessoas a fazerem as coisas e evoluir é muito gratificante com isso você vai acabar aprendendo em outras palestras já foi comentado isso então enquanto você está colaborando você vai aprender mais sobre computadores arquitetura de sistema operacional de redes novas linguagens de programação linguagens culturais também aprender idiomas então tudo isso são razões também que ajudam bastante a gente estar envolvido nisso uma forma também é poder retribuir tudo que o software livre faz pra gente então é um ecossistema então a gente consome normalmente quem está consome bastante software livre e nada mais justo do que você também colaborar de alguma forma retribuir então você está utilizando você colabora pra que as coisas melhorem você usa software melhor e assim vai a gente vai cada vez tendo melhorias sempre tendo como diz o terceiro comentou ontem o estado da arte do software livre ele comentou em outro contexto mas acho que vale a palavra aqui você pode compartilhar também os resultados das suas pesquisas então por exemplo você às vezes está numa academia ali fazendo um mestrado um doutorado uma pesquisa ou na no próprio vida profissional você pesquisou ali alguma coisa e obteve um resultado você pode compartilhar pra que outras pessoas possam usufruir dessa sua pesquisa então auxilia as pessoas também a otimizar a sua vida usando a sua pesquisa e é um fato que é muito divertido parafraseando o que o que o Heriberto às vezes fala é sempre é um quebra-cabeça de gente adulto a parte de empacotamento mas toda a parte de colaboração é bem bem divertido assim você poder estar em contato com pessoas né conversar acho que vocês puderam quem assistiu a palestra de ontem do pessoal comentando sobre a DebConf né a descontração o pessoal sempre tá sempre se divertindo também né não é aquela coisa amassante e como que assim como que funciona claro que não é uma coisa solta né o Debby ele é uma comunidade mas tem a sua estrutura por trás né então como que isso funciona né pra gente se organizar como que ela é é organizada como que decide o que vai o que não vai por exemplo que nem eu comentei ao se estender virou padrão como que isso acontece como deixa de acontecer então hoje o projeto Debby né ele é um projeto que ele tem mais de mil desenvolvedores mil e oitenta e alguma coisa para ser exato eu não não coletei esse número perfeitamente mas é algo perto de mil e cem e vários outros milhares de colaboradores ativos aí espalhados aí pelo pelo mundo então como que e daí pra que isso funcione né de alguma forma as pessoas precisam seguir algumas regras e diretrizes né então uma das regras que que rege o projeto é a constituição débia né dentro da constituição ele vai vai dizer como que são feitas as tomadas decisões como que é feita a eleição né por exemplo todo ano tem eleição pro líder do projeto o líder do projeto se apresenta uma instituição quem determina quem é ele quem vai ser o líder é a própria comunidade então é feita uma votação e as pessoas decidem entre as pessoas que se dispuseram a assumir essa função quem é a mais capacitada digamos assim como que é feita existem os comitês técnicos os comitês delegados né então por exemplo existe o comitê da debconf que todo ano tem a debconf que acontece para uma reunião entre os desenvolvedores e como que é feita a escolha de onde vai ser quem vai ser existe um comitê formado para decidir então esse comitê quem que decide se vai se vai usar ou se estender ou não vai é é é é feito uma votação mas existe um comitê técnico para embasar as decisões também é o debem tem um contrato social e a DFSG né DFSG significa a definição do debem do que é o software livre debem free software guidelines então dentro dessa constituição do contrato social a gente vai garantir ali por exemplo que o debem ele vai permanecer 100% livre né então não vamos ter por exemplo uma versão enterprise do debem isso o nosso contrato social nos garante é garante também que o debem vai sempre retribuir a comunidade do software livre então é tudo que é feito no debem ele é retribuído não fica restrito ao projeto a gente não esconde problemas então por exemplo na palestra do Talal lá ele comentou que tem o bug report onde tem o bug report além de ser um local para as pessoas reportarem problemas também é nosso sistema de ticket então onde a gente faz toda coleta de informações por exemplo vou traduzir tal informação você abre um ticket você vai não sei o que e é tudo público isso não não é nada escondido dentro do projeto então a nossa prioridade é todas as ações que acontecem dentro do projeto do debem elas são baseadas nas nossas prioridades que são os usuários e o software livre então tudo os dois pilares fundamentais são esses então todas as decisões tudo que é fundamentado pensando no usuário final no caso os próprios desenvolvedores no caso também são usuários mas não só eles toda a comunidade e o software livre então isso é nossa existem programas que eles não atendem nosso padrão de software livre então esses programas eles não vão entrar no nosso no nosso projeto o debem não vai aceitar eles que seria a dfsg a dfsg que vai editar para a gente o que é o que não é um software aceito no debem então para isso o que é basicamente de forma rápida aqui mas a dfsg a licença do software ela tem que ser de distribuição livre então você não pode restringir ela de nenhuma forma você tem que ter acesso ao código fonte então isso é uma premissa do software livre o software livre ele prevê que você tem acesso ao código fonte para modificar para para a leitura para para estudo então a dfsg também prevê você tem acesso ao código fonte você pode derivar trabalhos do 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 deb né tudo que for feito no deb pode ser utilizado em outros lugares e ser derivado tipo não precisa muita não precisa nem permissão digamos assim o ele sempre vai o código fonte do autor vai ter que ser sempre íntegro né então você não vai modificar o software original do do software então ele se você tiver que fazer alguma modificação para que o software possa entrar no deb de alguma coisa um patch alguma coisa você vai fazer o patch e aplicar no código mas o código em si ele vai estar íntegro da mesma forma que o autor publicou no seu local de origem o deb ele ele não discrimina né nem pessoas grupos nem fins de utilização então isso é não só com idade mas a licença não pode ter nenhum tipo de discriminação né dizer ah esse software aqui só pode ser usado na escola de ensino médio na universidade eu não posso utilizar né então ah não pode não pode ser utilizado por pessoas é do sul só com pessoal do nordeste algo assim não pode isso não pode de forma alguma né é então aqui a licença né ela tem que ser distribuída junto e não pode ser específica para o Debian também né e de forma alguma ela pode contaminar outros softwares então ela tem que ser trabalhar de forma independente ali também é além disso né a comunidade ela também tem uma declaração de diversidade então essa declaração o que que é ela é uma forma do Debian dizer ó todo mundo é bem-vindo ao projeto né então a gente procura fazer com que pessoas de todos os locais não a diversidade aqui ela é de local gênero cor raça todos os tipos de de diversidade né não só de de raças né mas de todo tipo né a pessoa mora no hemisfério sul né no hemisfério norte na Ásia tudo então todo mundo é bem-vindo então a gente tem um código de conduta né então toda todas as a digamos assim as condutas elas são baseadas no nosso código né então o que você pode ou não pode fazer principalmente o que você não pode né porque estão ali escritos né então mas basicamente seja uma pessoa legal que não vai ter problema com ninguém então a gente tem daí também as referências de desenvolvedor né que daí são ferramentas ali documentos técnicos dizendo como as coisas funcionam tecnicamente para para que você participe do do projeto né então quero quero dizer empacotar quero desenvolver uma ferramenta qual que é o modelo né digamos assim o template de uso que eu posso utilizar e tem a política débia né que ela também é é um conjunto dessas informações ali que vai trazer para que todo mundo ah saiba o é é um complemento né tudo meio um complemento mas assim ah que pode não pode faça isso faça assim faça assim tal coisa tem que ser feita de de outra forma e daí a gente chega num ponto aqui né por exemplo ah eu gostei interessei achei legal a comunidade é o projeto deve me agrega em alguma coisa e eu quero retribuir para ele de alguma forma como que eu posso fazer essa contribuição né retribuição então existem diversas formas né então a principal delas eu acho que é usando o Debian então a partir do momento que você utiliza o projeto você vai conseguir é detectar bugs você consegue é prever melhorias e tudo então quando você utiliza você consegue é reportar né tipo também ah encontrei um tá fazendo tal coisa achei um problema então você pode reportar os bugs você pode ir para eventos em nome do Debian por exemplo ah eu uso Debian e gostaria tô indo pra um evento de jornalismo lá e queria falar sobre Debian você vai lá você pode representar o projeto em eventos lendo escrevendo documentações então muita gente se baseia nas documentações pra pra gerar informações e novas conhecimento então você lendo por exemplo vou instalar aqui um software você lê a documentação sobre aquele software ah não achei uma documentação então eu posso mas eu conheço mais ou menos eu escrevo a documentação ah tá com um erro aqui eu segui os passo a passo que tava descrito e deu erro não consegui reproduzir então você pode fazer atualizar a documentação também então isso é uma grande ajuda né então pra que as pessoas possam ter todos os processos documentados o Debian ele tem um site né o Debian.org então se você trabalha com parte de desenvolvimento web né tanto front quanto back-end você pode ajudar no site existem produção de conteúdo né então você pode ajudar produzindo conteúdo editar ou traduzir então existem as equipes de localização aí pra fazer a tradução do conteúdo mas por exemplo você também pode produzir né que nem a gente está produzindo aqui com a MiniDebConf é uma produção de conteúdo pro projeto então isso é uma forma de contribuir bastante pro Debian empacotando empacotando softwares né então o pessoal ontem de Brasília ali falou sobre programa de mentorias né então pra que pessoas possam empacotar né ajudar com o empacotamento então essa é uma grande área ali né quando eu citei lá atrás né hoje o Debian tem quase 67 mil tá diminuindo um pouco porque tá sendo feito um trabalho pra retirar alguns pacotes que não tem tanta utilidade mais né porque não adianta só números inflados se não se não faz sentido tá no repositório ajudando a resolver bugs né então a palestra que o Talal deu esses dias aí falando como buscar bugs pra resolver isso então é uma forma de você auxiliar eu não quero empacotar eu não sei empacotar ou não é a minha área mas eu gosto eu sou desenvolvedor eu sei eu pegar ali eu sei debugar eu sei resolver aqueles aqueles problemas né ou desenvolvendo ajudando a desenvolver esses temas né então ontem é antes de ontem né o o terceiro comentou sobre o Debianciar e que você pode contribuir no projeto existem outros diversos outros projetos dentro do 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 projeto Debian também que você pode colaborar né então se você é um faz design pode ajudar também criando é artes né ou criando templates então por exemplo que nem o Valécio fez o tema do do Debian 6 existem todo todo lançamento tem uma uma verificação pra que novas novas artes façam composição do do sistema e tudo isso todas as contribuições elas são registradas algumas algumas ainda tem um processo que não estão sendo mas a ideia é que todas todo tipo de contribuição ela vem seja registrada nesse site né que é o contributors.debian.org então então aqui tem tem uma informação ali né que isso aqui é de agosto esse print então 16.611 pessoas e 23 times contribuíram pro Debian nos últimos 12 meses então aqui todas as contribuições elas estão registradas né então tudo que você basicamente tudo né ela tem tem feito registrada aqui alguns alguns tipos de contribuições ainda estão sendo feitos os datasets pra pra entrar aqui mas a ideia é que todo tipo de contribuição venha parar nesse nesse site pra que fique registrado de forma oficial a sua contribuição é então ela fica assim né por exemplo aqui é um print do Talal das contribuições que ele fez aqui é da minha né então eu fiz um recorte aqui é então aparece lá por exemplo ah tá um evento foi organizador foi palestrante não sei o que então todas as informações elas estão estão ali é registradas né é então só pra a gente falou várias vezes ali né de DD DD DM em algumas palestras né só pra é deixar alinhado que é né então o DD né seria o desenvolvedor Debian Debian Developer hoje a gente tem duas categorias né de DD tem o Upload e o Não Upload o Não Upload ele é basicamente tem as mesmas características que o Upload consegue ter todas as premissas dentro do projeto então pode ser votar ser votado participar das discussões todas de forma oficial a exceção de enviar pacotes pro repositório que daí só o DD Upload que consegue né fora isso os dois são tem a mesma prerrogativa dentro do projeto né e também a gente tem uma uma categoria coloquei entre aspas oficiais porque o DM ali né o DB maintainer ele não tenha direito a voto dentro do projeto então mas eles são pessoas que podem fazer upload dos seus pacotes né de forma é depois que ele conseguir né alguém autorizar ele ele consegue fazer upload sem precisar de uma supervisão digamos assim e qual que é a vantagem de você ser um um DD ou não não ser um DD né em questão de contribuição nenhuma tipo assim é você não tem é não que não tenha nenhum mas assim você não não tem benefícios a mais de ser DD ou não pra contribuir toda a contribuição ela é ela é feita da mesma forma você todo mundo tem a mesma a a mesma possibilidade de contribuição eu eu sempre falo assim que ser CDD é a mesma coisa se você tirar uma certificação basicamente então por exemplo eu tirei uma LPI quando você apresenta uma entrevista de emprego o pessoal vai falar tem você tem LPI ah então você conhece de Linux né e tal ah eu não tenho uma LPI ah então eu vou me mostra aqui que você sabe pronto a diferença ao meu ver é basicamente essa com exceção das questões de voto coisa mas questão de contribuição ele não altera em nada né então é mas claro como o Kanashiro citou acho que eu não lembro agora que dia que foi isso foi ontem anteontem mas é algo assim que te traz uma sensação de pertencimento um pouco maior então claro é legal é legal você pertencer de forma oficial ao projeto mas não se atentem unicamente a isso né ah eu se eu não for dedê eu não posso contribuir nunca mais vou fazer nada no projeto não é isso então é isso acho que basicamente a ideia que eu tentei passar era um pouco do como é o projeto ele está estruturado de como que de como que a comunidade ela ela tem acontecido né passei um pouquinho do tempo aí mas é isso dúvidas ou qualquer coisa só me chamar que eu que eu estou à disposição então uma coisa pra você aqui ó peraí ô bacana é bom que você citou várias palestras vários comentários várias falas de palestras passadas né bem interessante é que a gente veio trazendo né uma linha ali que se encaixa né tipo a questão a gente falou de várias coisas durante a semana ali de contribuições de tudo que isoladamente talvez possa não ter feito sentido para quem não está envolvido ainda né mas é é por isso que é importante assistir todas as palestras assim porque daí mesmo para quem não assistir ao vivo tá eu estou colocando os vídeos lá no canal do youtube é e no pertube para assistir todas as palestras e entender como as coisas se se interligam e mesmo a coisa técnica tem a ver com a não técnica e vice-versa e as coisas se interligam se alguém tiver alguma pergunta aí no chat só mandar eu acho que eu acho que o Heriberto até ficou feliz comigo até fez pesquisa de quando o cadê entrou no dev as ferramentas até eu estava atualizando a tradução de uma página agora que é a página de lançamentos que foi refeito aí tem lá as versões do Debra quando que foi lançado tudo mais estava atualizando isso o Leandro perguntou se você sabe qual versão que o Gnome entrou eu não mas ele tinha entrado antes do cadê já né eu acho mas eu não lembro se já teve desde a 1.1 o Thiago está perguntando há quanto tempo você contribui no projeto Lenharo perdi essa parte eu acho há quanto tempo você contribui eu acho como assim eu acho o cara não sabe se assistiu ou não então oficialmente eu sou sou DD desde 2017 mas que eu me lembre desde 2005 por aí eu tenho feito algumas contribuições eu uso eu uso o Debian efetivamente desde 2000 2001 ali mas o que eu comecei a contribuir foi final acho que final de 2005 ali de alguma forma você virou DD em que ano 2018 2017 maio de 2017 eu acho que 2018 acho que fui eu se não me engano acho que você o Samuel acho que também o Samuel foi antes de mim mas Samuel foi 2018 não lembro não lembro se foi no mesmo ano mas em meses tipo antes mas eu lembro que o Samuel foi 2018 que ele comentou esses dias até também quer ver tem um lá no site do Debian Brasil tem as datas ele foi 2018 eu fui 2019 foi no ano da Debcof cadê aqui ó o Célio falou que você é fera será que é o Célio aqui meu vizinho Célio Parque Tadeu é não sei é que tem tem o Célio aqui que mora aqui do lado na verdade eu vim morar no mesmo condomínio que ele pra ver se ele voltava contra ele mas o cara se esconde te batendo na porta dele lá chegou a hora às vezes eu volto ali tô indo caminhar às vezes eu volto e encontro ele pra ele preciso voltar preciso ir bacana e deixa eu ver se tem mais alguma coisa de perguntas a ele mesmo o Nilson tem uma pergunta você poderia explicar como funciona exatamente essa questão de contribuição de artigos ou tutoriais então assim depende muito da onde que tá o artigo ou tutorial mas digamos assim se tá na wiki a wiki ela é pública então você pode editar qualquer coisa que tá na wiki seja inglês português claro que se você fizer uma edição muito errada ela passa tem pessoas que vão moderar a modificação mas elas você pode modificar ali e depois alguém pode talvez elas não vão quando você apague tudo mas se fizer uma alteração que não faz muito sentido pessoas vão entrar em contato com você perguntar porque você fez aquela modificação e se for o caso reverter ela ou não por tutorial tem gente que publica tutorial em sites externos e e são agregados no site no planet do Debian por exemplo nesse caso você teria que mandar para a pessoa dizendo tal coisa aí precisa ser alterada ou você pode criar os seus tutoriais no seu site mandar para o planet do Debian então essas criabilidades eu lembro agora daquela agoria me fugiu o nome dela da Alemanha ela escreveu um tutorial do empacotamento com GBP se eu não me engano acho que é o manual sobre empacotamento com GBP ela escreveu em alemão e colocou no reposito no Salsa o Git o GitLab do Debian está lá disponível e ela ela sempre está incentivando que o pessoal traduza para para inglês então ela começou a traduzir mas ela precisa que alguém nativo revise mas é um exemplo você pode publicar lá no no Salsa e divulgar para o pessoal acessar para o pessoal ler tem a Wiki como o Daniel falou que é mais aberta para editar Lenaro começar mais ou menos o processo de migração do domínio qual o domínio é a lei se puder esclarecer o domínio é ver se ele escreveu aqui demora um tempinho é ah é outra não ele está falando da loja 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 está está caminhando um espaço de tartaruga mas está indo eu estou eu pretendo até dezembro tacar lá no ar mas é essa semana surgiu coisas que não tem não faz parte do projeto mas que me tiram um pouco o foco das coisas eu acho que eu tenho uns adesivos aqui a a me manda uma mensagem que eu tenho uns adesivos aqui é e posso despachar para você eu acho que também tem é tem adesivo tem aqui só não está na loja lá por causa do é se for adesivo é fácil de 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 mandar as camisas camisas essas coisas que é mais difícil mas me manda uma mensagem direto daí a gente conversa é beleza Daniel obrigado pela participação alguma coisa queira falar não só agradecer pela organização da semana eu fiquei só nos bastidores acompanhando ver se estava fazendo tudo certo ver se já dá para liberar o funcionário para fazer as coisas sem supervisão você estava agitando o chat uma vez valeu pessoal obrigado por assistir e daqui a pouco tem o fantástico Thiago para mais uma umas palavras para vocês deixa eu puxar ele para cá valeu valeu obrigado obrigado